Música O maior patrimônio da nossa cidade é a população, por isso a prefeitura investe em segurança urbana e rural. A entrega da central de monitoramento é mais uma ação para uma tarumã mais segura. Nossa cidade conta com mais de 320 câmeras instaladas, sendo 100 no monitoramento urbano e 220 nos próprios públicos. Tudo isso assessorada por uma equipe técnica e um carro de apoio para suporte 24 horas. Em parceria com a polícia militar e civil, a prefeitura disponibiliza drone para auxiliar nas ocorrências. Copom, deslocando a central de monitoramento aí para verificar as imagens. Música Central de monitoramento? Alô, central? Ocorreu um crime. Preciso que verifique as imagens. Já estou indo aí. Estamos aguardando. Música Com o sistema Orion é possível integrar e centralizar as ocorrências da cidade, para que elas sejam resolvidas mais rapidamente e da melhor forma possível. Através de uma parceria com o governo do estado e por uma tarumã mais segura, a cidade conta com o sistema Detecta. São sete câmeras OCR nas entradas da cidade, para monitorar o fluxo de veículos que a cidade recebe diariamente. A atividade delegada coloca mais policiais na rua, trazendo mais esforço contra a violência e garantindo mais segurança para os moradores. A zona rural de Tarumã conta com o GPS Caipira, uma ferramenta que auxilia a polícia e os profissionais da saúde em possíveis ocorrências. Ao todo, são 200 propriedades com número de identificação através do georreferenciamento. Bom, nós da Polícia Militar, nós enxergamos com a melhor da visão. Por quê? Porque a Prefeitura do Itarumã está dando ferramentas, está melhorando o equipamento e está nos dando qualidade para se trabalhar. Ou seja, com a atividade delegada, obviamente, a gente consegue reforçar o nosso trabalho e a gente consegue, inclusive, ajudar nessa época de pandemia a fiscalização e, principalmente, a orientação aos munícipes no uso de máscaras e outras etiquetas de saúde. Em relação ao drone, ele é sensacional, porque a gente consegue, de longe, enxergar o que está acontecendo sem que a pessoa consiga ver o que a gente está procurando naquele local. Então, vai ajudar demais no caso de um roubo, no caso de um mandado de busca e apreensão. Então, é excelente. Então, o que nós temos a dizer é que, aqui na nossa Tarumã mais segura, é o melhor dos mundos para nós policiais militares. Porque a gente tem todos os meios que o Estado nos dá e temos todo o apoio da Prefeitura Municipal de Itarumã. Então, é uma ação positiva, é uma ação que só vem a somar e quem ganha com isso são os cidadãos, é a população da cidade de Itarumã. Então, está de parabéns à Prefeitura, conte com o nosso apoio e que continue sempre assim. Olá a todos, sou o Nário Miranda, delegado de Polícia. É com muita alegria que nós, da Polícia Civil, recebemos a notícia da inauguração da Central de Monitoramento da cidade de Itarumã. Trata-se de medida importante e certamente contribuirá com os trabalhos desempenhados pelas polícias militares civil, tanto na preservação da ordem pública, quanto na prevenção dos filhos e da ação de crimes. Temos aqui render nossas homenagens à administração municipal e todos aqueles responsáveis pela concretização desse projeto. Contem sempre conosco, um abraço a todos. Esse é o tempo de um novo tempo, tempo de uma tarumã mais segura para todos.